Aleluia! Glória a Deus! Espírito da verdade, aleluia! Deus seja louvado! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Abençoa, meu Deus, este local! Aleluia! As vidas ao qual residem, meu Pai, neste lugar! Deus, que o Teu poder seja manifesto em nome de Jesus, de uma forma tremenda e maravilhosa, meu Pai! Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Teu nome! Em nome de Jesus, meu Deus! Em nome de Jesus! Amém! 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 Amém!